E o secretário de segurança pública do estado, Guilherme Derrite, esteve na região hoje, viu gente? E além de participar de algumas inaugurações, ele anunciou também a construção do novo prédio para o Corpo de Bombeiros de Rio Preto, a Delegacia da Mulher 24 Horas, além também do uso de câmeras pelos policiais. O secretário de segurança pública do estado esteve em Aracatuba, onde inaugurou a sede da Polícia Ambiental. A cerimônia contou com a presença de várias autoridades da cidade. Mais tarde, em Rio Preto, participou da cerimônia de entrega da reforma dos prédios da primeira companhia e do primeiro pelotão do 4º Batalhão da Polícia Ambiental. Que através de recursos da Secretaria do Meio Ambiente, a gente está, na data de hoje, entregamos lá a nova companhia, nova sede da Companhia do Policiamento Ambiental Aracatuba, e agora aqui, em São José do Rio Preto. 3 milhões e 200 mil reais lá, 3 milhões e meio, mais ou menos, de investimento do estado aqui. Então a gente fica muito feliz em trazer melhores condições para que os policiais possam fazer o brilhante trabalho que eles vêm fazendo. A obra teve duração de 4 meses e contou com a revitalização dos dois prédios. Somente a primeira companhia atende mais de 40 municípios na região de Rio Preto. É a valorização do policial, o local adequado, inclusive o local adequado para a gente receber as pessoas. A Polícia Ambiental tem um trabalho importantíssimo, que contribui de uma certa forma com a segurança, com o combate a incêndio, combate ao desmatamento, mas também com a preservação. Ganha a região, ganha a sustentabilidade. A obra, segundo o prefeito Edinho, é importante para oferecer melhores condições aos policiais. A Polícia Ambiental tem um papel fundamental no combate ao crime, na preservação do nosso meio ambiente, da nossa natureza, e é um processo educacional também. Então eu quero cumprimentar esta parceria que nós temos aqui, no sentido sempre de buscar um desenvolvimento sustentável. Durante coletiva de imprensa, Guilherme Derrit anunciou a construção do novo prédio para o Corpo de Bombeiros da cidade, Delegacia da Mulher 24 horas, além do uso de câmeras pelos policiais.